Leandro Max, a liberdade alcançou um sujeito e ele foi na delegacia, me prendam, verdade isso? Verdade, Rodrigo, igual diz já que todos nós somos pecadores, mas a gente precisa tentar viver na verdade e foi o que isso aconteceu, mas os detalhes dessa história, Rodrigão e comigo, chamam a atenção Esse rapaz tem 24 anos de idade, ele recebeu o benefício da saidinha temporária ele estava cumprindo pena por tráfico de drogas e associação ao tráfico aqui no regime, na prisão aqui de Bauru e o que aconteceu? Ele teve esse benefício e ele deveria ter voltado no dia 17 de junho cumpriu ali, teve o benefício da saidinha, deveria retornar para a prisão no dia 17, só que não voltou e aí ele começou a ser procurado foragido da polícia Ontem, Rodrigo, ele decidiu se apresentar voluntariamente, ninguém precisou algemá-lo, ele procurou o delegado e disse, olha, estou aqui para me entregar porque eu deveria ter voltado no dia 17 de junho para a prisão não fiz isso, mas agora eu estou ciente do que eu estou fazendo é errado porque ele disse que voltou e ali acabou tendo um encontro com Deus, se reconciliou, teve a sua fé reestabelecida mas ele disse, Rodrigo, que durante esse prazo que ele ficou fora da prisão, ele estava ajudando a esposa dele ele estava trabalhando como auxiliar de pedreiro, foi isso que ele contou para o delegado porque a esposa estava passando por muitos problemas financeiros no boletim não consta a informação se ele tem algum filho a única coisa é a idade e de que ele estava foragido desde o dia 17 de junho e que a justificativa que ele deu para o delegado que estava ali no momento era de que ele não voltou porque precisava ajudar a esposa que ela estava enfrentando problemas financeiros dentro de casa mas aí, quando ele teve esse reencontro com a sua fé, ele decidiu, com a fé, ele decidiu se apresentar voluntariamente na polícia o delegado ouviu ele, colocou ali nos autos e agora ele foi encaminhado para a cadeia pública de Pirajuí Rodrigão, permanece preso Obrigado